Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem no botão vermelho e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv i. Bom, vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 41, que caiu no segundo de exame de suficiência de 2016 para bacharel. Vamos lá. Questão 41. De acordo com a resolução do CFC nº 750 de 93, princípios de contabilidade, assinale a alternativa correta. A letra A diz o seguinte. O princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente ocorrer nos recebimentos ou pagamentos respectivos, de acordo com o regime de caixa, sendo lançadas as despesas mediante o pagamento dos gastos e a receita mediante o recebimento de entradas em caixa. B. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade deverá existir durante o prazo em que o ativo for superior ao passivo e terá seu patrimônio contabilizado a custo corrente. C. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. D. O princípio da prudência determina a adoção entre duas ou mais hipóteses de realização possível de um item e deve ser utilizada aquela que representar o maior ativo ou menor passivo. Peço que pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta e vamos resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentei responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos comentar primeiro aqui sobre a letra C, que é o princípio da oportunidade, onde é o gabarito da questão. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda da sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Repare que esse texto que eu trouxe para vocês é o texto exato igual ao da norma. E foi o que eles fizeram lá, eles fizeram Ctrl-C e Ctrl-V. Repare aqui na letra C. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, nada mais foi que um Ctrl-C, Ctrl-V da norma. Sendo assim, dentro, de acordo com a resolução do CFC nº 750 de 93, que fala sobre o princípio da contabilidade, a única que estava certa era a que se referia ao princípio da oportunidade. Gava a letra C de Corinthians e contadoras lindas do meu Brasil. Vamos analisar o erro da letra A. A letra A fala o seguinte. O princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente correram os recebimentos ou pagamentos respectivos de acordo com o regime de caixa. Não, 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 não. O princípio da competência segue aí o regime da competência, não o regime de caixa. Então, está errado aqui a letra A por causa disso. B. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade deverá existir durante o prazo e que a atividade for superior ao passivo e terá seu patrimônio contabilizado a custo corrente. Nada a ver, né? Pelo contrário, o princípio da continuidade pressupõe que a entidade vai existir aí por tempo indeterminado, né? E não que vai existir durante uma condição ou um período. Então, a letra B está errada. Letra D de dado. O princípio da prudência determina a adoção entre duas ou mais hipóteses de realização possível de um item e deve ser utilizada aquela que representar o maior ativo ou o menor passivo. Não, não, minha gente, não. Pelo contrário. Prudência é considerar o maior passivo e o menor ativo. Então, a letra D está errada aí também. Está errada. Tem várias questões aqui no canal sobre princípios de contabilidade. Então, se você estudar por essas playlists que tem aqui na Contabilidade TV, você vai ficar bem craque porque o princípio de contabilidade foi batido muito aqui no canal, né? Eu vou deixar pra vocês o link aí pra vocês poderem estudar princípios da contabilidade e vai ficar fácil pra vocês acertarem essa questão. Belezinha? Qualquer dúvida, mande e-mail para contabilidade.tv, robotemail.com. Solicite as apostilas de contabilidade também pelo e-mail. De lá você recebe um catálogo com elas e formas de pagamento pra você poder estudar. E continue acompanhando o canal aqui, pois muitas questões ainda serão resolvidas pra você gratuita. E é isso aí, gente. Deus abençoe sua vida, pois Deus não somos ninguém. Fui. Até o próximo vídeo. Clique no botão e inscreva-se no canal. Clique no gostei. E vamos juntos melhorar o nosso conhecimento na contabilidade. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.